Quando eu vejo uma calçada roxa, gente, eu choro de emoção. Mas aqui, continuando, olhando, aqui o morro cara de cão, aqui do meu lado, agora no momento esquerdo, né? E o morro cara de cão, você vê como ele é uma chapada interessante, ó. Veja aqui, aí lá embaixo, galera ali, então, você tinha toda uma área pra você posicionar, bazuca, escopeta, canhão, peido, bolinho de bacalhau, tudo que você pudesse jogar em cima dos franceses que estavam lá do outro lado, os caras arremessavam daqui, era uma área muito boa. Esse lugar muito bonito ali, é o antigo Forte de São João, original, tinha um dois, tem outro do São João da Barra que é lá em cima, mas é outra história. Esse é o Forte de São João, a primeira fortaleza portuguesa com certeza, aqui antes deles invadirem o resto e mandarem os franceses de volta para Paris. Então, vamos continuar aqui, filmando aqui, contando a história do Rio de Janeiro que foi apagada. É, morro cara de cão, aqui ó, aqui é muito interessante, vou mostrar pra vocês. Esse local aqui, que hoje é a Biblioteca Municipal de Campinas, ele anteriormente, olha que monumento bonito, anteriormente ele era o Museu Imperial do Reino do Brasil, de Portugal, sei lá, era reino. Então aqui você tinha o Museu Imperial, aqui você tinha uma fortificação de uma palicada defensiva que é onde é a prefeitura, que era pra repelir qualquer idiota que tentasse invadir a nossa área. Aqui nós temos a muretinha do Forte de São João, original. Ali o antigo Forte de São João, olha só aqui, coisa linda, ó, ó o Museu Imperial. Hoje é a Biblioteca Pública, eles nunca saem muito do escopo, né? Eles vão montar uma padaria onde era o museu, né? Não, vão montar uma biblioteca. Bom, português é louco, né? Então, olha que legal ali. Isso é o Hospital Santa Casa hoje, mas quando isso aqui era o Rio de Janeiro, era o Forte de São João. Então, nesse local os portugueses faziam os treinamentos militares para invadir o outro lado da cidade, onde era a área francesa.